Então gente, nessa sacola eu tenho R$80 gasto em uma loja de R$3,99 E aí, vamos ver o que eu comprei nessa loja, se valeu a pena, se vale não a pena comprar Nessas lojinhas que estão surgindo em vários lugares aí do Brasil, né? Vamos conferir agora Bom, eu gastei, como eu disse pra vocês, R$80,00, né? E comprei 20 itens Eu comprei itens variados pra provar pra vocês, né? Que nessa loja vocês podem comprar, qualquer pessoa pode comprar, desde criança, menino, menina, mulher, homem, vovó, vovó Todo mundo pode comprar, porque ela é uma loja mista, né? Lá, qualquer coisa é R$3,99 R$3,99, né? E tem coisas variadas Tem desde itens de cozinha, maquiagem, eletrônico, de colocar no celular, fone de ouvido, carregador Essas coisas, tem de tudo, gente De tudo mesmo Uma pena que é uma loja, nessa que eu fui, né? Ela é uma loja minúscula, então não dava pra me gravar, porque tava cheio de gente E não é legal, né? A loja tá cheia, você tá gravando, você tá filmando, né? As pessoas ficam um pouco desconfortáveis E eu acredito que nem o dono da loja gostaria, né? De ter os seus clientes com, sabe? Desconfortável lá dentro Então eu não gravei lá, mas eu comprei E aqui tá um desafio, né? Gastei R$80, né? Comprei 20 itens Então, R$80 dá 20 itens de R$3,99 Lá também tem brinquedos Tem... Brinquedinho, gente Brinquedinho bem fleirinha Mas eu resolvi não trazer, né? Tem também bijuteria Essas coisas todas Mas também não comprei Porque é de baixa qualidade, né? Você comprar e jogar fora Eu comprei esses itens aqui Porque se eu não usar Minha sobrinha, minha irmã, minha mãe vai usar Então, vamos lá Vamos começar aqui pelos dois itens de cozinha que eu comprei Comprei dois itens bem legais Vou abrir com vocês, tá? De cozinha Olha só Esse aqui Que ele é um amassador de alho E ele é bem grande Aqui em casa tinha um Mas era bem pequeno E esse aqui é bem grande Olha só Aqui atrás tá mostrando pra vocês E olha Bem legal Porque eu vou abrir com vocês Pra vocês verem Só não vou fazer o teste Mas se vocês quiserem Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso fazer um desafio Gastando 100 reais Numa loja de 3,99 E aí? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Aí, nesse novo vídeo Eu posso falar pra vocês Se algum item valeu ou não A pena, né? Olha só como ele é, ó Eu achei a cor bem bonita Você coloca o alho aqui, né? E é só massacrar eles Bem legal esse item Quando a gente O que a gente tinha aqui Eu gostava bastante dele E ele foi bem usado Então eu comprei esse Caiu agora Espero que não quebrou, né? Não quebrou, né? Então vocês viram que é bom Pelo menos Bom, o outro item de cozinha Que eu comprei Foi esse aqui Olha só que legal Ele é um descascador De batata De legumes De maçã E aqui tá dizendo Que ele abre garrafa também Mas não sei se isso Aqui tá dizendo, ó Que abre garrafa Será? Não acredito muito não Mas enfim Aqui tá falando E eu vou abrir com vocês Pra ver Vamos abrir aqui Olha só Ó Ele faz esse movimento aqui Você pode descascar E aqui nesse ganchinho Não sei Parece que ele corta aqui Não Aqui ele não corta não Ele corta aqui no meio mesmo Olha só Acho difícil ele abrir garrafa, gente Acho difícil Vamos agora pro banheiro Pro banheiro foi só um Que eu comprei Eu achei bem legal E eu tava precisando realmente Que são Aqui são dois itens Cada um R$3,99 É o mesmo Então, ó Eu vou abrir só um Porque é um pra mim E um pra minha mãe Então eu vou abrir o meu Porque quando a gente deixa O sabonete esforço, né? Ele acaba perdendo O cheirinho dele Então Acabe exalando Olha só E aqui Olha só como é legal Ele tem essa proteção aqui Porque às vezes Quando a gente coloca O sabonete na saboneteira Fica resíduo de água, né? Então O sabonete acaba ficando mole Vocês sabem, né? Vocês que tem Casam aí Vocês sabem como que é Olha só Os dois lados é desse jeito, né? Aqui, ó A água vai cair pra baixo E o sabonete vai ficar aqui Vamos ver se ele fecha legal Então Descobri, ó E aqui dá pra você colocar Outro sabonete E fica aberto Eu vou colocar Eu vou colocar o meu sabonete De rosto nele Então Já foram mais dois itens Totalizando quatro Então agora A gente vai Aprender Os Eu vou abrir Esse aqui, gente Que Ele é da sala, né? Objeto de sala, ó São três velinhas E eu achei Tão bonita Eu acredito que funcione Não vou testar Alguns dos outros acessórios Eu não vou testar Mas eu vou abrir aqui Pra vocês verem Como é bonitinho Ele tem umas conchinhas Ó É um trio, né? De vela E ele tem cheirinho, viu? Olha só Dentro dele tem conchinhas Glitter E umas estrelinhas E é muito cheirosinho Só vou abrir esse, ó E é um vidrinho de De vidro Ó Qualidade Legal, né? É de vidro mesmo, ó Deixa eu pegar dois aqui Pra vocês verem, ó De vidro E eles tem os mesmos cheiros, tá? Mas é legal, né, gente? Gostei Gostei muito Depois eu vou ligar, né? Pra ver se funciona E no próximo vídeo Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo, né? De desafio Comprando nessas lojas baratinhas Eu trago outro pra vocês Eu trago, é... Falando pra vocês Se é bom ou não Essas coisas dessas lojas, né? Se funcionou ou não Então vamos parando Eu comprei umas coisas Que é Que entra na parte de maquiagem Lá tem várias coisas, né? Só que eu não uso maquiagem Eu uso um pouco de base Um pouco de pó Pra proteger É a única coisa que eu passo Eu não gosto muito Mas eu comprei aqui Pra vocês verem Que é possível Vocês comprarem, né? Maquiagem Tem coisas aqui Que eu nem sei Como é que usa Mas eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei Que é possível, né? Vocês comprarem lá Na loja de 3 reais Também Então vamos ver Então Na parte de maquiagem Eu comprei Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito São sete E uma não encaixa muito bem Na maquiagem Mas eu vou mostrar pra vocês Que é esse aqui primeiro, né? Que é um kit de... Né? De unha Não é maquiagem Mas aqui tem um pincelzinho Aqui, ó Que é pra vocês pentear Só a sobrancelha A sobrancelha Então Esse kitzinha aqui É... Eu sei que essa pince aqui Essa pince não vai funcionar Né? O pincelzinho Eu acredito que funcione Vou abrir pra vocês Então Aqui é um kit Que vem Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco itens, né? Por 3,99 Vem uma lixa Vamos abrir Eu achei legal Esse kit, gente Tem uma tesourinha Também Que dá pra vocês Cortar a sobrancelha Cortar pelo de nariz Cortar pelo de ouvido Ai Ó Vou mostrar a primeira coisa Aqui a lixa Vamos ver se funciona 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 A lixa funciona Pelo menos Funcionou Vem também Uma pinça Que essa pinça Não funciona Pinça É legal Você comprar mesmo Em casas De cosmética Não funciona Vou testar depois Mas eu acho Que não funciona Tá? Pincelzinho De sobrancelha Que é pra vocês Pentearem A sobrancelha Aqui, ó Esse pincel funciona Tá? E aqui é pra você Tipo que Quando você Acho que passa Um lápis, né? Aí você dá uma espumadinha Uma espumadinha Como esse aqui Funciona também Então, é útil Esse aqui Eu acho que é pra empurrar A cutícula Mas eu vou usar Pra me tirar Cabelos Quando eu faço Rirote, né? Pra me tirar Os cabelinhos Das bonecas De dentro Da cabeça E aqui Tem uma tesourinha Deixa eu ver Se ela corta Ela corta E Só que ela é fraquinha Tá? Mas também pode ser útil Pra cortar Coisas pequenas, né? Não sei se corta a unha Mas ela é fraquinha Acredito que não pode Não pode Ela vai só Estragar Sua unha Então é melhor Não cortar Utilizando ela Então Esse aqui é o kit De unha Mas depois Eu falo pra vocês Se foi útil Ou não Se alguma coisa estragou Muito rápido Eu falo pra vocês Em um próximo vídeo Como eu falei pra vocês Eu uso base, né? E eu só tinha uma esponjinha E ela sujava muito rápido Então Eu comprei aqui Um pincel Ó De R$3,99 Ele é bem macio Então não sei Como é Pincel de base Eu acho que esse aqui É de base, né? Ó Ele Aparenta ser bem Bem bom, né? E é bem macio, tá? Gostei Gostei mesmo Então É uma alternativa legal Pra quem Sei lá Pra quem quer usar Tipo É Pra Maquiadoras, né? Usa pincel aí Que é descartável Eu usei Eu comprei também Essa marca aqui Eu já ouvi falar dela Ela é legal, né? Que é, ó Fenza E essa é uma água micelar, né? Ela hidrata Demaquila Remoção Tóxico E antipoluição Olha só Né? Deixa eu ver aqui Ela tem cheirinho de De hospital Tem cheirinho de hospital Eu comprei aqui também De maquiagem Esse Essa máscara de cílio Vamos abrir aqui Pra ver como é Já vou falar pra vocês E aqui tá falando Que é da marca Kira Vamos ver Será que presta? Ou será que vem cílio? Ó Presta, viu, gente? Mas, ó Vamos ver Vamos ver Vamos passar aqui, ó Olha, eu não sei passar Ó Já viu que presta Eu não sei passar, gente Esse negócio aqui Ó Me borroquei todo Meu Deus Deixa eu pausar Já volto Voltei Vocês viram que o trem é bom, tá? Então o trem funciona Não, não sei, ó Me borroquei todinho Não tirei tudo Mas dá pra ver que é bom Mas dá pra ver que é bom Então funciona Comprei também isso aqui Que eu acho que, ó Tô todo manchado Eu acho que é um delineador Olha só Das meninas que gostam de usar Eu nunca usei Não sei como é Mas eu vou abrir Vou fazer um teste pra vocês Não vou me borrocar mais, tá? Só vou Não vou fazer teste em mim Mas não Bom, olha só Esse aqui é o delineador Que eu comprei lá na loja de 3 reais Não sei se funciona Até porque eu nunca usei Não sei usar E não vou me usar Passar em mim aqui Porque senão Vou ficar todo De circo aqui pra vocês, né? Ó Como ele Vou mostrar pra quem conhece aí Pra ver se é bom A textura dele, ó Parece ser bom, né, gente? Bem pretinho Pelo menos eu acho que funciona Então Pra mim Eu não sei se presta ou não Mas pra mim Eu aprovaria Porque ele Ó, bem pretinho Não sei usar Perei também Esse gloss aqui, ó Ele é em formato de morango Vamos ver como é Ó Como ele é Ele é um gloss Esse aqui eu gosto Porque ele hidrata a boca E não tinge, tá? Ele só vai hidratar a sua boca E ele é muito cheirosinho Gostei Gostei mesmo E aqui atrás Aqui também tem outra cor Esse aqui sim tinge Eu acho Eu acho Ó Esse tinge Então ele vai deixar a sua boca Um pouquinho mais vermelhada Gostei Bonitinho e cheiroso E útil, né? Pra aqueles dias que você tá com a sua boca toda ressecada Comprei também aqui, ó Uma máscara facial De remoção de células mortas E é da marca Fenza também Depois eu vou testar pra vocês E em um próximo vídeo eu falo Se é bom ou não E por último de maquiagem Eu comprei isso aqui Que é um lip tint, né? Vira de vidro Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Será que é lip tint? É, lip tint Eu achei que era esmalte Nunca vi assim, gente, ó Eu já ensinei vocês a fazerem um lip tint Vou deixar aqui na descrição pra quem quer aprender Então vamos fazer o teste aqui Pra ver se é legal ou não Já volto Vamos ver aqui, ó Se é legal como é, ó Esse aqui deixa a boca roxa Esse aqui é a ver Eu não tinha reparado, gente Não sei se tinha diferente Com cor mais clara Mas esse deixou a boca bem puxa Olha só É, mas até que ficou legal, né? Pra pessoas que tem de pele negra Use esse aqui, né? E eu vi um outro lá Mas eu não sabia que tinha diferença E agora dá pra ver que tem diferença Bom, minha mão tá toda suja Já fiz os testes aqui pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Os acessórios, né? Que lá vende e é bem legal também E eu vou começar pelo chaveiro que eu comprei Comprei esse chaveiro Ó, que legal Que fofura, ó Muito bom Esses chaveiros grandes Ajuda vocês não perderem a chave pela casa, né? E ele é de um plástico bem duro Gostei E é um bebezinho Muito fofinho Vou mostrar mais perto Olha só que lindo Olha só que lindo Muito lindo, né? E outro chaveiro que eu comprei Foi esse aqui, ó Que é uma pimentinha E ele é de... E ele é tipo um ursinho Vem, ó Super legal Bem reforçado Gostei desse chaveiro Tá super aprovado Só aqui, ó Que é um adesivo Tipo... Que pregou, tá? Mas se sair Não faz mal também Que fica a pimentinha Bem legal Bem lindinho Esse... É... Unicórniozinho aqui, ó Distante Pra você colocar Algum postiço Alguma foto Aqui em cima E ele é feito de gesso, tá? Gostei Achei bem legal E útil Também Também comprei uma tesoura, ó Vou abrir aqui pra vocês verem Aqui Eu sempre gosto de comprar tesoura Porque... É... Tesoura nunca é Demais, né? Então vamos ver aqui, ó Corta bem Corta muito bem, ó Muito bem mesmo, ó Gostei Tesoura nunca é demais Eu que tô sempre cortando cabelo das bonecas Aí então Nunca vou ficar perdido Essa bolsinha Que eu achei muito fofinha Eu comprei mais pra mostrar pra vocês também E se for útil Eu uso também Não tem problema Ó Ela cabe moeda, gente Então vocês coloquem moeda aqui E aqui atrás Coloca um cartão de crédito Olha só que legal Dá pra pendurar em algum lugar também Achei muito bonitinho Olha só Bem legal, né? E por último E por último acessórios de celular Que eu comprei Foram dois E eu achei bem legal também Ó Comprei esse aqui Que é pra você colocar No seu celular, né? Pra você pregar Se chama Ring, né? E ó Vamos abrir Vamos lá Sai Ó É bem reforçado Dá pra você deixar seu celular Assim, ó Colocar ele aqui Deixar assim E ele é tipo de plástico Gostei também E tem um patinho Acabou finalmente Esse negocinho aqui Que eu não sei que funciona Mas eu achei bem legal E eu acho que é válido também Mostrar pra vocês Que é um ventiladorzinho De celular Vamos abrir agora Pra ver se funciona Esperamos que funcione, né? Deixa eu pegar meu outro celular Tá aqui, gente Vou ficar devendo pra vocês Porque eu estou gravando Com o meu celular E ele tem a porta micro USB E eu tô aqui com um iPhone Que eu gravo vídeos Pro outro canal E não cabe Porque o iPhone Ele é outro tipo de 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 porta USB, né? Ele tem uma portinha diferente Então vou ficar devendo pra vocês Bom, gente Voltei aqui pelo iPhone A imagem é outra, sabe? Mostra todas as imperfeições do rosto Mas enfim Tô aqui com meu celular Eu enfiei esse trem dentro do celular E meu celular desligou Deu um pane Enfim Eu religuei ele E vou fazer o teste de novo Tomara que não desligue, né? Ó Tá vendo? Ele tá desligando o celular Acho que é um perigo isso, né, gente? Desligou o celular, ó Então eu acho que não vale a pena comprar isso Ó Ele desliga Tá estranho, né? Então Aí vale pra vocês Ou não Utilizar isso aqui No seu celular Gente, eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês podem colocar aqui nos comentários Desse tipo de vídeo Que eu posso trazer outros vídeos, né? Nessa temática, né? Comprando em lojas baratinhas E, né? Trazendo pra vocês Se é útil ou não Fiz o teste aqui pra vocês E vocês viram Que, né? É legal Não utilizar Enfim, é isso Que vocês veem até o próximo vídeo Tchau